Em Poté, no Nordeste Mineiro, um jovem trocou tiros contra policiais militares no Morro da Minhoca, né? E morreu a caminho do hospital. Segundo a polícia, ele era suspeito de envolvimento em vários crimes na cidade. É o que diz a ocorrência. O Fantônio Pesso vai falar sobre esse caso, né, Fantônio? Exatamente, Nicomédias. A polícia militar recebeu uma informação anônima. Olha a importância, Nicomédias, que a gente fala todo dia de uma denúncia anônima. Diz que denuncia um 811. E aí, a informação é de que havia no Morro da Minhoca um cidadão de 19 anos que estava envolvido em comércio de drogas. Os policiais foram até o local, mas presta bem atenção, Nicomédias. Eles já tinham uma piada nessa situação antes. Esse cidadão era bem conhecido no meio policial. E sempre que a polícia fazia abordagem de um jeito, ele conseguia escapar. Só que aí, o que os militares fizeram? Dividiram a equipe. Uma equipe, uma parte da equipe foi por um caminho e a outra, supostamente, pela rota de fuga do infrator. Deu certo. Quando os militares chegaram próximo à casa do suspeito, ele fugiu. Ele não acatou a ordem para ser abordado, desobedeceu a ordem e os policiais para, para, para e ele continuou em fuga. Só que ele foi por um carreiro, um local escuro e deparou com a equipe, com a outra equipe, outra parte da equipe. E os policiais identificaram, polícia, para, 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 e aí ele atirou e na troca de tiros ele ficou ferido. Ele foi socorrido devido à gravidade, ele foi socorrido, mas infelizmente, quando chegou no hospital, ele correu para dentro de casa e, infelizmente, mesmo ferido, foi levado, mas não resistiu e morreu. A polícia, evidentemente, fez os levantamentos, faz a perícia para saber outros detalhes a respeito dessa situação, Nicomedes. Mas, infelizmente, o cidadão não acatou a ordem legal. Atirou contra os policiais, que não ficaram feridos, mas precisaram revidar os disparos, justamente para se proteger. E o cidadão, infelizmente, perdeu a vida nessa ocorrência na cidade de Poté, Nicomedes. É o saldo negativo, né, Fantônio? Pessoa jovem, que se perde, mas se a polícia tem um comando, né? A polícia representa o Estado, né? E o Estado é imperativo, né? Ele acaba tendo essa soberania sobre a gente, né? É, sobretudo nessas questões relacionadas à polícia, né? Vamos aguardar o desdobramento disso aí. Obrigado, viu, Fantônio?